Fala aí gurizada, mais um vídeo do canal noturno daquele jeito Ah, aqui tem um quebra-molinha, pá 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 Estamos indo embora e vamos trocar aquela ideia bacana com vocês Então só tá faltando o quê? A vinheta né, ô editor fã da puta, puxa e pô Então rapaziada, é o seguinte Pra quem acompanha aí o canal, sabe que eu meti um videozão aí do borrachão Bah, borrachão fudido pra caralho Quem não assistiu tá aí no canal Borrachão com CB500 até estourar o pneuzão O ritual que vai ser, vai ser agora toda a vida, cara Toda a vida eu vou meter um borrachão quando for trocar o pneu Já tô com o pneu novo, botei o Michelin Pilot Street novamente Pneuzinho muito bom, recomendo Principalmente pra dia de chuva, cara A frenagem desse pneu em dia de chuva é maravilhosamente surpreendente Dentro dos limites aí né, que também não vai grudar freio em dia de chuva E o bagulho não vai travar a roda e o diabo Dentro do limite é sensacional Melhor do que muitos pneus Vamos, filho E cara, uma coisa aí que eu não falei pra vocês né No vídeo passado É que, vai e tal, deu os lance aí da... Aquele lance inconveniente De o cara ter derrubado a minha moto e tudo mais Quem sabe uma hora eu vou... Eu esteja falando só o que aconteceu realmente né Ficar só nesse assunto né Pra explicar bem explicadinho pra vocês Por que que eu fiquei sem vídeos? Ai meu Deus do céu Que delícia cara Por que que eu não fiz vídeos com a Jet? Não é mesmo? Podia tá fazendo vídeo com a Jetzinha Mas é que cara, eu... Eu tenho muito vídeo de Jet no canal, tá ligado? Eu não gosto muito de tá repetindo vídeo Ficar só numa coisa, tá ligado? Porque por mais que os vídeos de Jet Bom, 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 mais do que os vídeos da CB Meu canal, ele foi feito primeiramente pra CB, tá ligado? Não pra Jetzinha Se fosse o canal de Jet, a CB seria uma moto secundária, entendeu? Aí, também deu uma desanimada, tá ligado? Deu uma desanimada pra caralho, assim É foda mano E depois disso a gente vê que depende muito dos outros, tá ligado? Uma coisinha simples aí mano Eu fiquei cinquenta e poucos dias sem a moto E depois de eu pegar a moto Ainda me fudeu a porra da bateria, entendeu? Aí já fudeu a porra da bateria Daí já troquei o fluido de arrefecimento Que daí a moto não tava bacana Tava esquentando bem rápido Também foi culpa minha, tá ligado? Na última revisão Eu também não sabia, tá ligado? O mecânico pediu pra comprar um litro de óleo só Um litro de fluido de arrefecimento E diluiu um pouquinho d'água Então, mano, não faz isso, tá ligado? Não faz isso porque não adianta Em vez de gastar cinquenta contas, gasta cem E mete só fluido no bagulho Meti motul A moto tá fria pra caralho Trabalhando bacana Do jeito que é pra ser Bonitinha Zero, zero, zero E já aproveitei, já troquei os discos de embreagem E foi trocado O acionador da correia de comando Original da CB Tava dando uma batidinha Porque ele não é com catraca A malada ele parou de tensionar, né? Perdeu a capacidade dela ali De pressionar a correia de comando Sei lá o que que tem dentro ali Tem outras paradas Nem sei o que que é E agora troquei Não botei um paralelo dela Da CB Porque não adianta E não botei um original Porque é muito caro Botei um com catraca da Phaser 2008 Tem que dar uma leve adaptada Apenas nos buracos ali Pra colocar ele Cara do céu, mano Eu tô muito enferrujado pra fazer vídeo Na moral E muita coisa aconteceu nesse tempo Tô há muito mais de dois meses sem gravar Tô começando a gravar agora de novo Tô fazendo esse vídeo Mas ainda não sei quando que eu vou voltar com o canal Mas quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Com certeza, né? Isso é super óbvio Eu já tenha voltado com o canal, né? Voltado e voltado pra meter o louco de novo, tá ligado? Vamos fazer essa zoeira Vamos fazer essa porra aí Crescer de novo Vou esperar aqui Então tá, rapaziada Estamos voltando Logo vamos estar com os vídeos, tipo Centrado em um assunto Por enquanto vamos fazendo isso aí, né? Mas depois vamos estar Voltando centradinhos Daquele jeito Que a gente sempre fazia Mentira A gente nem fazia sempre, não Era tudo no improviso Acabava esquecendo os vídeos que eu ia fazer Vamos nessa É nóis Tchau